Graças a Deus, uma boa noite a todos nossos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma oportunidade a qual Deus tem nos concedido, mais um culto de louvor, adoração e palavra. Gostaria de convidar a todos para ficarem de pé, para estarmos cantando o hino de número 1, desse cenário pequeno. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba aos céus, que está em ré. Logo após, teremos um período de oração. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba aos céus. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo ladrão. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando. A cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando. E passo a passo sigo caminhando. A cada instante mais perto de Deus. As vezes sinto-me tão desolado. Quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o mestre amado. Que me disse firme no avançar. A cada passo vou me aproximando. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando. E passo a passo sigo caminhando. A cada instante mais perto de Deus. A cada instante. A cada instante mais perto de Deus. Aleluia com teus olhos fechados. Querido Deus amado Pai Celestial. Aqui estamos em mais uma oportunidade ó Deus. Na tua casa meu Deus em mais um domingo agora. Período fim de tarde já início de noite. E estamos aqui meu Deus para juntos louvar, adorar e engrandecer o teu santo nome ó Senhor. E conforme cantamos Pai a cada passo vamos nos aproximando. A cada instante mais perto de ti ó Deus Santo. Só temos a lhe agradecer por tudo ao qual o Senhor tem feito em nosso favor Pai. Por nos ter dado a vida, ter nos dado saúde. Podermos estar aqui hoje nesta noite. Prestando este culto de louvor e adoração ao teu santo nome Pai. Poder chegar aqui meu Deus e soltar nossas vozes meu Pai. Te adorar e te agradecer conforme o Senhor merece, conforme o Senhor quer que nós fazemos Pai. Ó Deus Santo que nesta noite o Senhor possa se agradar de nós meu Deus. Se agradar dos louvores, das adorações meu Pai. das intenções e do coração de cada um que está aqui neste momento. E que o Senhor possa responder meu Pai as necessidades conforme a cada um necessita. E conforme a tua perfeita vontade Pai. Que o Senhor possa responder a cada oração meu Pai, a cada súplica, a cada pedido. E que o Senhor possa estar conosco nesta noite meu Deus. Abençoe os períodos de louvores meu Pai. Os hinos cantados que possam ser hinos próprios meu Pai. Que eles possam meu Deus ser de adoração a ti. E que o Senhor receba esta adoração meu Pai. E possa nos trazer meu Pai a tua palavra meu Pai através do teu servo. Trazer o recado do Senhor aos nossos corações através do teu servo. Ó Senhor Jesus que o Senhor possa trazer aqueles que ainda não chegaram. Trazer eles em segurança Pai. Aqueles que não vieram o Senhor sabe o motivo de cada um meu Deus. E onde estiver meu Pai dois ou três reunidos em teu nome nesta noite. Indiara, Trindade, Tombiara. Onde estiver meu Pai o teu povo reunido no teu nome. Que o Senhor também possa estar ali com eles meu Deus. Respondendo a cada um conforme necessita. Seja conosco nesta noite. Precisamos de ti ó Deus. E ao que te pedimos meu Deus te adoramos e te louvamos. No teu santo e precioso nome. Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar. Graças a Deus. Amém. 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 E avante e triunfantes, combateremos e venceremos, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido. No nome santo de Jesus, irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos. Não mais temendo, ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido. Vivo e perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes. Estás lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, aleluia. No nome santo, alegre canto. Eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido. No nome santo, no nome santo de Jesus. No nome santo, aleluia. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido. Mas sou remido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Aleluia. No nome santo de Jesus. Graças a Deus. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Aleluia. Você crê assim? Amém. Está em sol aqui. Duzentos e dez. Graças a Deus. Pela fé, eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé, eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei. Dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, 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 eu tenho certeza que vou ganhar um lugar. Lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, que morreu crucificado lá naquela rua de cruz. Pela fé, pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, 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 eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou o Israel de Faraó. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmão, que maravilha, quando chega Cristo ali, e disser para os seus servos, Filhos meus vamos subir. Pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão Aleluia, glória a Deus está chegando o dia, irmãos Cante pela fé Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar Pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová Pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar Pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová Eu entrarei, eu entrarei na mansão de Jeová Aleluia, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová Graças a Deus Página 59 do Sinário Grande De coração para coração Porque o Senhor mudou a minha vida Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãos Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De coração De coração De coração Estou feliz Estou feliz só porque me encontrou Milagres acontecem Milagres acontecem em minha vida Por isso que me encontrou em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De coração De coração De coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração 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 Porque o Senhor mudou a minha vida De coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração Estou feliz Estou feliz só porque me encontrou De coração Estou feliz só porque me encontrou De coração Aleluia De coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração De coração De coração De coração De coração Estou feliz só porque me encontrou Estou feliz Aleluia Estou feliz só porque me encontrou Aleluia 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 Graças a Deus Gostaria de pedir aos meninos do som Eu não estou conseguindo escutar o teclado aqui da frente Está bem difícil Estou sem retorno do teclado Se tivesse como aumentar um pouco Ficaria muito agradecido Aleluia Página 25 desse cenário grande Logo após este hino Já que nos estarão orando e recolhendo a oferta Aleluia Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Aleluia Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Eu quero te agradecer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço 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 por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, os instrumentos solam, você levante a sua mão e agradeça a este Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que está fazendo e por tudo que vai fazer, dê o seu agradecimento a Ele, aleluia, vamos cantar mais uma vez, por tudo que tens feito, aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Correndo em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, por tudo agradeço, pode dizer um graças a Deus, obrigado Senhor Jesus Cristo, aleluia. E os diáconos estarão orando, estaremos também ofertando, que faz parte da nossa adoração. bondoso Deus, nosso amado Jesus Cristo, nós te louvamos, oh Pai, te agradecemos neste momento, nesta noite, que o Senhor concedeu a cada um de teus filhos, de estarmos reunidos em tua casa, para te adorar e para te louvar, que o Senhor possa, oh Pai, receber o nosso louvor e a nossa adoração, oh Pai. Que as nossas, que os nossos corações possam estar abertos, oh Pai, preparados para ouvir a tua palavra também, nesta noite, através do teu filho. Continua operando no nosso meio, oh Pai, alegrando aqueles que vieram triste, doentes, sarando também, oh Pai. Assim nós pedimos também, em favor da oferta, que o Senhor possa estar abençoando, teus filhos que estarão ofertando nesta noite, abençoando cada um, recompensando cada lar, cada família que, oh Pai, assim nós oramos e te agradecemos, no teu santo e maravilhoso nome, Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar somente mais um hino e já estaremos passando para outra parte. O hino da página de número 5 do Sinário Grande. Estou aqui para ser abençoado. Aleluia. Você crê assim? Aleluia. Então vamos cantar este hino. Bendito seja o nome do Senhor. Estou aqui para ser abençoado. 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 Mais uma vez. Estou aqui. Estou aqui para ser abençoado. 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 Ela já está abençoado. Por não crer no que Deus falou É a solidão do deserto da falta de fé É gente assim como Tomé Que precisa ver pra crer Mas a palavra já fez efeito em mim Creio que não é o fim A minha bênção vou levar Estou aqui para ser abençoado Estou aqui para ser abençoado Não vou embora sem levar A minha bênção Estou aqui para ser abençoado Também conheço Também conheço Gente como o jovem rico Apegado ao material Incapaz de tudo dar Mas também há Minha bênção vou levar Estou aqui para ser abençoado Estou aqui para ser abençoado Não vou embora sem levar Para a minha bênção Estou aqui para ser abençoado E pela fé já estou abençoado E pela fé já estou abençoado Fiquei aqui para levar Para a minha bênção E pela fé já estou abençoado E pela fé você está abençoado E pela fé você está abençoado Ficou aqui pra levar a Tua benção E pela fé você está abençoado Bem calmo, estou aqui Estou aqui para ser abençoado Mais uma vez Estou aqui para ser abençoado Não vou embora sem levar a minha benção Estou aqui para ser abençoado Aleluia! Você está aqui para ser abençoado? Então feche seus olhos, curva sua fronte, sublime graça Vamos cantar e já estaremos passando para outra parte Aleluia! Agora é o momento de ouvir aquilo que Deus quer para nós nesta noite Através do cérebro, o irmão Martim Lutero estará trazendo o recado do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo Obrigado, Senhor! Aleluia! Cantando Sublime graça do Senhor Sublime graça do Senhor Pai Celestial, nós te agradecemos. O Senhor é maravilhoso. Para com nossas vidas. E nós te agradecemos neste momento. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia ao nosso favor. Obrigado por este lugar, por este dia maravilhoso. Obrigado pela chuva que o Senhor nos enviou, Senhor. Obrigado, Pai, por cada detalhe, Pai, que o Senhor tem cuidado em nossas vidas. Nós somos gratos. O que nós temos em nossos corações é gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai. Que estes louvores, Pai, possam chegar aos Teus pés. E que o Senhor possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, tomar este lugar aqui, neste momento. E tenha misericórdia de nós. Nos dê o que nós precisamos nesta noite. Cada um veio buscar algo aqui, nesta noite. Um veio buscar uma cura. Outro veio buscar uma libertação. Outro veio buscar uma resposta, Pai. Que o Senhor possa nos dar, meu Pai, a medida que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor sabe o que nós precisamos, Senhor. Nos ajude mais uma vez. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estão todos bem, né? Graças a Deus. Fique de pé. Abra sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 11. Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui, né? O pastor Wesley pediu o nosso apoio. Ele está em Tubiara, nesta noite, ministrando a Santa Ceia para os irmãos ali. E ele pediu o nosso apoio para estarmos aqui. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos irmãos que estão em reunião neste momento, né? Como o pastor João Batista está em Diário. O irmão José Carlos Batista em Trindade. Que Deus possa estar com cada um de nós, né? Romanos, capítulo 11, no versículo 1. Diz assim. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamin. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei. E buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina. Reservei para mim sete mil varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto. Ou seja, um remanescente, segundo a eleição da graça. Amém? Podemos assentar. Graças a Deus. Aleluia. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? O tema de hoje, irmãos, será... Deus... É uma interrogação, não é uma pergunta. Deus deixou o seu povo? Será que Deus deixou o seu povo nessa última hora? Será que Deus deixou nós? Depois de tudo o que os nossos irmãos passaram, Ele esteve com todos os profetas de todas as eras, De todo o povo que dedicou a sua vida fiel a estar de acordo com a palavra, Vivendo, mesmo com todos os obstáculos, Será que Deus, justamente nessa última hora, Nesse último momento, nessa última era, Será que Deus deixou o seu povo? Será que Deus deixou nós desamparados? Será que Deus deixou nós sozinhos? Na última hora, na era que é prometida o arrebatamento? Será que Deus deixou nós? Hoje, pela manhã, nós ouvimos justamente sobre essa fé do arrebatamento, Sobre o arrebatamento. As pessoas estão perdendo a convicção do arrebatamento. Por quê? Por falta de fé. E o arrebatamento é prometido para nós. E Paulo pergunta aqui, Porventura rejeitou Deus o seu povo? No mesmo, no mesmo versículo, ele responde a pergunta, De modo nenhum. Porque também eu sou israelita. Aleluia. Ele também era israelita. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque ele tinha essa convicção. Eu sou israelita. E aí, como nós lemos, né? Ele cita sobre Elias. Quando ele pergunta para Deus, né? Mataram os teus profetas, no versículo 3, E derribaram os teus altares. E só eu fiquei. E buscam a minha alma. Será que só eu? Ele pergunta para Deus, né? Elias. Será que só eu fiquei? Ei, será que Deus me desamparou nesse momento? Deixou eu sozinho nesse momento? Será que Deus deixou nós nesse momento? Será que nós estamos sozinhos nesse momento? Em toda aquela perseguição que Elias estava, ele se perguntava, Será que Deus deixou eu sozinho nesse momento? Será que nessa era tão terrível, Será que Deus deixou nós sozinhos nesse momento? Você está com a mensagem aí, do mês. Nós vamos terminar ela hoje. Porque praticamente é o último dia do mês, amanhã, né? Então nós vamos terminar ela. Porque nós lemos todos os cultos desse mês. Nós conseguimos pegar muita coisa. Então para você situar nesse tema, irmão. Domingo passado nós estávamos ali em Trindade. E eu fiz uma pergunta para os irmãos. Eu pedi para eles não fazer para o irmão. Não virar para o irmão e perguntar para o irmão. Mas olhando para nós mesmos, para si próprio. E perguntar. A seguinte pergunta. Será que nós queremos ir para o céu mesmo? Faça essa pergunta para você. Reflete essa pergunta. Será que nós queremos ir para o céu mesmo? Não joga essa pergunta para o seu irmão, não. Faça para você mesmo. Porque Paulo está dizendo. Que Deus não deixa a sua noiva desamparada. Deus não deixou o seu povo desamparado. E nós temos a prova disso, irmão. Deus mandou um mensageiro com toda essa bagagem para nós. Para que nós possamos estar enfrentando esse mundo. Será que nós queremos ir para o céu mesmo? Porque falar da boca para fora é excelente. É fácil dizer. Mas vivemos a vida para adquirir, tomar posse. Será que estamos fazendo isso mesmo? Será que nós queremos realmente ir para o céu? Porque se nós queremos ir, irmão. O testemunho tem que bater. Não adianta falar da boca para fora. Não adianta dizer e falar. Como se diz o ditado. Falar para apagar e o fala. Mas e nós? Queremos entrar no céu mesmo? E aí você olha para Paulo e diz. Por ventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. De modo nenhum, irmão. Será que Deus me desamparou? De modo nenhum. De modo nenhum. Ah, mas Deus era tão presente. Deus era tão perto nas últimas eras. Parece que Deus está tão longe. Não, irmão. É nós que estamos longe de Deus. É nós que estamos saindo. Da presença de Deus. Deus sempre esteve com a sua palavra. Deus sempre esteve no mesmo lugar. O que sempre nós temos que fazer é chegar ao seu lugar. É ir aos seus pés. O que nós ouvimos hoje ser que a fé para o arrebatamento está nos cultos de orações, principalmente. Mas, tem mais pessoas em festas do que em cultos de oração. Nós ouvimos hoje ser que a fé para o arrebatamento. Aí vem a pergunta. Será que nós queremos o arrebatamento mesmo? Será que nós queremos possuir o céu? Porque nós estamos aqui dizendo que Deus está conosco, irmão. Deus está no mesmo lugar com a sua palavra. E o que nós estamos fazendo nessa hora. O que as pessoas estão fazendo nessa hora. Estão fora da palavra. Estão saindo da palavra. Estão tendo prazeres fora da palavra. E quando falam da palavra, não querem comunhão com a palavra. Veja. E querem ir pro céu, irmão. E querem possuir o céu. E falam da boca pra fora. Mas a vida e o coração não estão tendo nada a ver com aquilo. Que coisa, irmão. Que coisa. Pra nós pensarmos. Ah, mas está tão difícil, irmão. Está tão complicado. Eu estou passando por alguns pedaços da vida. E parece que Deus me desamparou bem nessa hora. Mas não é, irmão. Deus sempre esteve na sua palavra. Ele sempre esteve nesse mesmo lugar. O que acontece é que nós saímos da sua presença. Nós não temos a intimidade. Perdemos essa intimidade. Aí como que Deus vai agir ao nosso favor? Como que Deus irá agir ao nosso favor sem a intimidade conosco? E aí é onde você vê muitas pessoas falando que está passando por dificuldades. E várias dificuldades. E dificuldades em cima de dificuldades. E problemas em cima de problemas. Mas aí você conversa dez minutos com essas pessoas. Elas não falam um minuto de Deus. Só fala do problema. Só fala e só reclama. E não tem sucesso no que fazem. Tudo que entra dá errado. Por que não tem intimidade com Deus? Porque fala demais de problema. Reclama demais da situação. E fala pouco de Deus. E ainda fala que Deus desamparou. Deus não desamparou coisa nenhuma, irmão. Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Olha o tema. Será que Deus desamparou o seu povo? É o tema. E Paulo responde de jeito nenhum. De modo nenhum. Não desamparou, irmão. Deus não deixou nós aqui para perecer. Deus não deixou nós aqui para sofrermos essas coisas. Para ficar desamparados. Nós somos filhos do rei, irmão. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Elias no deserto, irmão. Desanimado. Achando que estava sozinho. E aí vem a resposta divina para ele. Reservei para mim sete mil varões. Que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Aleluia. Você crê que Deus tem a sua reserva? Amém. Você é essa reserva, irmão. Você é essa garantia. Que Deus tem. E às vezes tem alguma pessoa aqui nesta noite achando que está sozinho. E eu te digo nesta noite, você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem um Deus que cuida de você. Deus tem uma igreja, irmão. A noiva dele. Então você não está sozinho. Ele tem a garantia. Essa reserva. E às vezes tem pessoas que estão como Elias, achando que está no deserto sozinho, perseguido. E o diabo, ele persegue mesmo, irmão. Como eu disse alguns cultos atrás, a guerra, ele é espiritual. Então o diabo, ele vai te perseguir mesmo. Ele veio para destruir, para matar. Então ele veio para arrebentar com a sua vida. Ele vem fazendo com que você realmente não seja um cristão. Ele te oferece coisas, para que você não consiga realmente vir na igreja. Ele te bate um desandro realmente para não vir no culto. E ele vai fazendo isso, irmão. Ele te dá muito serviço, para você ficar cansado. E não querer ir no culto. Faz isso também. Então se nós não tivermos um discernimento. Para olharmos isso. De uma forma espiritual. Para vermos aonde nós estamos. Se nós queremos ir para o céu mesmo. Ou se nós estamos aqui só para ficar alisando o banco. E ficar, como se diz. Vindo e deixando o pastor feliz. Isso não te dá direito a entrada no céu, irmão. Ah, eu vou lá, senão o pastor vai me dar a falta. Se um crente chega nesse ponto, irmão. Ele já perdeu o céu há muito tempo. Por quê? Porque está confiado em homens. E aquele homem que confia em homem, perece. E Deus está no mesmo lugar. Olha para você ver. Deus está no mesmo lugar, irmão. Deus não muda. Ele não vai mudar a sua palavra por causa de homem A, de homem B. Ele está em sua palavra e ponto final. Está aqui. E as pessoas, como se diz, rodeando e rodeando. Você vê, lá no Egito. As pessoas saíram do Egito e foram para o deserto. E ficaram rodeando e rodeando. A promessa era clara. Toma a terra prometida. Mas por causa da iniquidade deles. Falta de fé. Ficaram rodeando 40 anos. Falta de fé, irmão. Será que nós vamos ficar rodeando? Como eles? E ainda ficaram rodeando 40 anos. E ainda perderam a terra. Falta de fé. Será que nós vamos perder o arrebatamento por falta de fé também, irmão? Vamos ficar rodeando e rodeando. E falando que Deus desamparou nós. E que Deus nos deixou. E está muito difícil. Não, irmão. É falta de fé. O que nós estamos precisando é de fé. Para que nós possamos vencer isso. Parar de rodear. Meter o pé no inimigo. Jogar ele para fora. E dizer que não, Satanás. A terra é nossa. Aleluia. Vamos ser esse crente. De perder o arrebatamento. Vindo na igreja 50 anos. E mesmo assim com falta de fé. Oh, irmão. Que vergonha. O irmão 50 anos dentro da igreja. E por falta de fé perdeu o arrebatamento ainda. Que decepção. O profeta fala que a decepção não será para esse povo aí do mundo, não. Ele fala. Eles já estão desligados mesmo. Eles já estão nem preocupando com isso. Mas a decepção será do povo que está na igreja todo dia. E chegará lá e Deus falar. Aparta-te de mim. Isso será decepção. Por causa de que? Por falta de fé. Será que Deus nos deixou, irmãos? Você acha que Deus deixou nós nessa última era? Deus nos deixou não, irmão. Sabe o que Deus deixou para nós? Foi um mensageiro com tudo para que nós possamos tomar a terra. Deixou tudo, irmão. Olha para você ver. E tem crente falando que Deus deixou nós. Como o pastor disse. Tem gente pregando que a noiva vai passar pela tribulação. Que jeito, irmão? Está prometido que vai antes? Que coisa a noiva vai passar pela tribulação, não. Mas tem tudo. Na internet hoje tem tudo que você quiser ouvir, tem. Tudo. Reservei para mim sete mil varões. Que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Deus tem essa economia. Deus tem. E nós temos que lutar para ser isso aqui, irmão. Para ser essa reserva que Deus deixou. Não é fácil. O mundo desse jeito como está. Mas se Deus colocou nós nesta era, É porque ele sabia que nós conseguiríamos vencer. É. Ah, mas na era, fulano é tão fácil. Era tão fácil viver. Eu queria ter vivido lá. Se Deus colocou você aqui, é porque você consegue aqui. Lá você não conseguiria. E se nós não estamos vivendo a vida com a mesma fé para o arrebatamento, nós não entraríamos na arca naquele dia também. Analise isso, irmão. Porque é muito fácil falar. Como eu disse. É muito fácil falar. Ah, eu vou para o céu. Será que vai mesmo? Da boca para fora é muito fácil falar. E como nós vamos viver? E como nós vamos andar? Como nós vamos proceder? Sem falar mal do irmão. Fazer negócios sérios. Não ficar devendo para os outros. Será, irmão? Vamos conseguir? Vamos conseguir? É coisa séria. Porque falar é fácil. Eu quero ver fazer. Ah, irmão. É muito fácil. Coisa nenhuma, irmão. O diabo, ele te tenta bem aí. Ele faz de tudo para te dar rasteira. Para ver se você é um crente mesmo. E ele começa devagarzinho. E aí, quando você vê, ele já pegou você. Ele já te dá um... Como se diz? Um arrastão. Mas Deus tem a reserva dele. Ah, Deus desamparou. Desamparou coisa nenhuma. Foi você que saiu da presença dele. Deus está no mesmo lugar. Deus está em sua palavra. As pessoas confiam demais nos homens e acham que Deus tem um compromisso com ela e com tal fulano. Coisa nenhuma. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Um homem que se vire para ficar diante da palavra, de acordo com a palavra. Deus não vai mudar sua palavra por causa de homem, não, irmão. Por causa de fulano de tal. Ah, mas é o mais importante. Pode ser o mais importante do mundo que seja, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Deus não desamparou nós, não, irmão. Deus não deixou nós só. Ah, mas parece que Deus não me ouve. Eu falo e falo e peço e peço e peço. Já tentou agradecer? Porque tem crente que ora só pedindo. Esquece de agradecer. Eu preguei. Uma vez, uma mensagem sobre gratidão. As pessoas estão tão, num mundo tão rápido, que elas só querem, só querem, só querem, só querem, só querem, só querem. Às vezes, com o próprio irmão. Ela pede e esquece de falar obrigado. Você vê? Faz um favor para o irmão e quando o irmão pede um favor para ela. Ah, mas é difícil demais, irmão. É nessa hora, irmão. É a hora de você mostrar que é um cristão. É nesse momento, irmão. Mas, tudo hoje parece que virou banal. Tudo virou normal. Meu irmão. A rede social está matando nós e nós não estamos vendo. Olha para você ver. Na rede social, com um clique, você consegue rápido uma coisa. É ou não é? Na vida nossa, você quer tudo rápido agora. Se você pega o carro e gasta 20 minutos para chegar no lugar, você já fica bravo com o trânsito. Por quê? Porque com o celular é mais rápido. Então, a mente da gente acelerou. A mente nossa está acelerada. E tudo a gente quer rápido. Se não for rápido, não serve. E para o arrebatamento que será rápido, será que nós estamos preparados? Vai ser mais rápido do que essa internet nossa. Não piscar de olhos. Será que nós estamos preparados para isso, irmão? Já que nós queremos tudo rápido. Rápido. Não piscar de olhos. Queremos tanto. Queremos ir para o céu. Será que estamos preparados? Será que estamos fazendo de acordo para que nós possuímos isso? Assim, pois, agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Aleluia! É a economia de Deus, irmão. A economia de Deus. Eu creio que eu sou a economia de Deus. Eu estou vivendo para isso, irmão. Não adianta. Vir e ouvir é muito bom. A fé vem pelo ouvir. Mas aí temos que viver o que ouvimos. Aleluia! Deixa eu ver se eu acho aqui o parágrafo. Da mensagem que o profeta fala. Aleluia! Olha aqui. Duzentos e trinta e três. Nesta vida nunca vi nada tão revigorante. Como estar nas montanhas e encontrar, como preguei outra noite, aquele riacho borbulhando, seu recurso vivificante. Você cansado e sedento, se abaixar junto a um bom riacho, bem embaixo, onde os germes não podem ir, bem embaixo, a centenas de metros abaixo da terra. Está borbulhando água pura. Está borbulhando água pura, genuína e vivificante. Nós apreciamos isso. Agora, a terra tem seus muitos riachos com água refrescante. Quando você estiver com sede e morrendo, tome um bom gole dessa água fria, ela o ajudará a viver. A terra tem essa água fria, vários riachos, bons riachos. Mas vejam de onde esta vem. Vem do trono. É de lá que a água fria vem. É de lá que ela obtém seus recursos vivificantes. Vem debaixo do trono de Deus, onde Deus está assentado. Aleluia. A terra tem bons riachos. Tem água fria. Recursos vivificantes. Bons riachos. De boas águas. Da onde vem isso tudo? Do trono. Do trono de Deus. Aonde Deus está assentado. É onde vem todos esses recursos. E ainda tem pessoas que dizem, ah, Deus não existe. Deixa o riachos secar, para ver se essa pessoa não muda de ideia. Se esse riachos secar, é logo ela está orando, pedindo por água. E quem vai conceder a água? Deus. Vem do trono dele, irmão. Aleluia. Vejam. De onde esta vem. Vem do trono. Tudo isso. Toda essa terra. Essa terra em que vivemos agora. Cada um, seja cristão ou pagão. Tem templos. Tem templos. Você já pensou nisso? Igrejas, todas elas. Mas este aqui não tem nenhum. A Bíblia diz. E ali não havia templo. Mas o Senhor Deus e o Cordeiro são o templo dela. O Cordeiro é a luz. O Cordeiro é o templo. O Cordeiro é o trono. O Cordeiro é a vida. Ele é esse templo. Vejam. Todos esses templos têm um objeto que eles adoram. Mas nesta cidade, Ele é o objeto. Aleluia. Nesta cidade que nós iremos. Deus é esse objeto. Todo tempo. O profeta fala. Toda cidade. Tem um objeto que eles adoram. E nesta cidade para onde nós vamos, irmão. Deus é o objeto que é adorado. Aleluia. Ele está com o seu povo. Sua luz e espírito inunda a cidade piramidal. Como Pedro e João no cume do monte. A luz cobriu o cume do monte. E uma voz falou. Disse. Este é o meu filho amado. Aleluia. Eles queriam. Erguei três tabernáculos. E aí é onde vem. Mateus 17. E Deus disse. Apontando para Jesus. Este é o meu filho amado. queriam fazer tabernáculos. Queriam fazer para eles. Um para cada. E aí Deus disse. Não, não, não. E o profeta vem falando. E o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus tabernaculou no homem redimindo-o. O que Deus está fazendo conosco é redimindo. Redimindo para quê? Redimindo para nós entrarmos naquela terra redimida. Porque uma terra redimida precisa da criatura de Deus redimida. da natureza redimida. O que nós estamos vivendo aqui. Essa natureza toda invertida. Isso aí foi por causa da queda. Isso aqui não é aceita. Na nova cidade. Então precisa redimir a terra. E Deus está redimindo o seu povo agora. Então ele tabernaculou no homem. Redimindo. Por meio desses três processos. Agora Deus vai redimir a terra. E tabernacular na terra. Com seus súditos da terra. Então ele redimindo o seu povo. Redimindo a terra. Ele coloca o seu povo redimido na terra. Com seus súditos da terra. Que ele trouxe da terra. E devido ao pecado ela caiu. Mas ele teve que deixá-la continuar. Mas agora ele enviou Jesus. Para redimir essa terra caída. Da qual somos partes. Mas não perecerá um único cabelo. Da vossa cabeça. Lucas 21, 18. Jesus disse isso. E ele disse. Eu ressuscitarei no último dia. João 6, 44. Vem porque você é parte da terra. Aleluia. Uma terra redimida. Precisa de um povo redimido. Um povo redimido. Não serve para essa terra aqui, irmão. Que está toda bagunçada pelo pecado. Precisa redimir a terra. Só que uma terra redimida. Esse corpo aqui não serve. Precisa redimir o seu povo. Uma terra redimida. Um povo redimido. E sim completa. Aleluia. Por isso que Deus vai mandar o fogo. E vai purificar essa terra. Enquanto isso nós estaremos nos ares. Passando um tempo com ele. Até essa terra ficar redimida. Aí ele desce conosco. Aleluia. Glória a Deus. Desce conosco. Aproveitar dessa terra, irmão. Aqui ele fala. No versículo 11. Onde nós lemos. De Romanos 11. Paulo diz. Digo, pois, por ventura. Tropeçaram para que caíssem. Falando dos judeus. De modo nenhum. Mas pela sua queda. Veio a salvação aos gentios. Para os incitar a emulação. Então Deus. Parou com os judeus. Eles vão reconhecer o Jesus. E aí veio. Com a sua misericórdia. Para nós. Aleluia. Ei, coisa maravilhosa, irmão. Um povo que não tinha crédito nenhum. Um povo. Que Deus olhou. E parou com o seu povo. Israel era o povo de Deus, irmão. Deus tratava com eles. Andava com eles. Deus parou com aquele povo. Para redimir nós, irmão. Um povo que não tinha nenhum crédito. Um povo que não tinha nenhuma garantia. Um povo que estava no fundo do poço. Não tinha nenhum tipo de reconhecimento nenhum. Deus parou com o seu povo. E disse, eu vou lá resgatar esse povo. Redimir esse povo. Para reinar comigo. Que privilégio que privilégio que nós temos, irmão. Para nós agora ficarmos falando que Deus abandonou nós. Que está sendo difícil. E sair da presença de Deus. E dar um mau testemunho. Para quê, irmão? Se Deus deu o seu filho para redimir nós. Para buscar nós. Resgatar nós. Que não tínhamos nenhuma garantia. Ei, irmão. Será que nós queremos ir para o céu mesmo? Será mesmo, irmão? Porque Deus fez de tudo. Deus deu a garantia para nós. Ele fez tudo o que Ele podia fazer. Para que nós pudéssemos estar ouvindo a verdadeira palavra dEle. Repensando os nossos atos. Para que nós possamos possuir a terra. Olha o tanto que esse Deus amou nós, irmão. Parou com o seu povo. E trouxe a misericórdia dEle para nós. Meu irmão. Se nós pensarmos um pouquinho nisso. Nós vemos o quanto nós estamos falhos diante de Deus. O quanto nós devemos para Deus. Em 237, o profeta fala. Sobre a esposa dEle. Que fez uma brincadeira com ele. Que ele tinha perdido o cabelo. E o profeta fala que. Ele falou para ela que não havia perdido nenhum deles. Ela ficou assustada. Perguntando aonde eles estão então. Se você não perdeu. E aí o profeta vai e responde. Onde eles estavam antes de eu tê-los. Seja onde for. Eles eram uma substância. Onde quer que estejam. Eles estão esperando por mim. Vem. Eu irei até eles um dia. Este velho corpo. Enrugando-se e decaindo. E com os ombros encolhendo. E os joelhos doloridos. E a garganta rouca. O profeta dizendo. O velho corpo enrugando. O cabelo caindo. E a esposa pergunta. Mas Billy você ficou. Careca. Onde está o cabelo? Aí o irmão Brana responde. Aonde eles estavam. É lá onde estão meus cabelos. E as pessoas estão hoje preocupadas com o que irmão? Com o corpo. E querem o que? Buscar um corpo aqui. Mas aqui não irmão. Querem trazer um corpo bonito. E fazer. E coloca cabelo. E faz o corpo. Não irmão. Você precisa da palavra de Deus. Que aí sim você. Reinará um corpo celestial. Esse corpo aqui já está condenado irmão. E as pessoas estão preocupadas com esse corpo. E vamos rejuvenescer esse corpo. Não adianta. Pode fazer o que quiserem. E a esposa do irmão Brana preocupada com o cabelo dele. E ele disse. Não. Eu estou preocupado com o cabelo. Eu estou indo para o lugar que ele vai me dar um cabelo novinho. Estou voltando para o lugar para onde eu vim. Preocupado com o cabelo irmão. Ah. Esse corpo já está condenado. Nós estamos na última hora. No último tempo. Quem não entender isso vai ficar. E nós estamos falando todos os dias. Nós estamos pregando a palavra. Deus nos desamparou irmão. Está ficando difícil. É guerra para todo lado. Agora e os Estados Unidos. Vai matar todo mundo. Não. Coisa nenhuma irmão. Nós vamos subir antes disso. Deus nos desamparou. Nós não irmão. Tem crente que está preocupado com tanto de coisa. Com tanto de guerra. E a Bíblia está falando. Que nós vamos subir antes. Nós vamos voar antes. Está com medo de quem irmão? Que crente é esse que fica com medo de país com bomba atômica? Nosso Deus tem muito mais que bomba atômica irmão. Bomba atômica. Nosso Deus pega ela na mão e explode. Não faz dano nenhum. E nós preocupado com bomba atômica. Com fim de mundo. Não. Nesse momento de fim de mundo. Nós estamos no céu há muito tempo irmão. Nós assistiremos a essa terra pegando fogo. Como se diz de camarote ainda. O corpo enrugando. Decaindo. Os ombros encolhendo. Joelhos doloridos. Garganta rouca. O profeta diz. Não tem problema. Que isso profeta? Eu estou com a voz rouca já. O joelho está tudo dolorido. Estou aguentando andar. Não tem problema. Aleluia. Glória a Deus. Não tem problema. Aleluia. Ai irmão. Estou fazendo calor demais. Parece que vai pegar fogo. Tomara que pegue fogo mesmo. Porque antes do fogo. Sobe. Aí pode pegar fogo. Aleluia. Não tem problema. Não tem problema, irmão. Podem enterrá-lo no mar. O profeta dizendo. O velho corpo dolorido. Pode enterrar no mar. Mas a trombeta vai me despertar. Aleluia. Essa é a convicção do cristão, irmão. Pode enterrar no mar. Mas a trombeta vai me despertar. A hora que o cristão tem que ir. Ele vai, irmão. Os cristãos estão preparados. Vamos mudar um dia desses. Ah, essa frase aqui é tremenda, irmão. Vamos mudar um dia desses. Lembra da mensagem apego? As pessoas estão apegadas. E querem fazer mala para aí. Não vai com mala não, irmão. Não vai com riqueza não. Lá não entra nada disso, irmão. Lá entra uma vida íntegra. Você viveu conforme a palavra. Aí sim, isso é garantido. Vamos mudar um dia desses. Uma mudança sem bagagem. Sem caminhão para levar alguma coisa. Sem nada, irmão. Somente a nossa vida vivida. Perante a palavra de Deus. Isso dá garantida ao nosso céu. A terra prometida. Eu sou parte deste mundo que foi redimido. Você está no mundo. Você está no mundo. Mas não tem nada do cosmos. Você está no mundo. Mas não tem nada do cosmos. Mas como assim? Você está no mundo e não está no cosmos. O profeta fala que você está em uma ordem diferente. Uma ordem redimida. Aleluia. É nesse momento que você vê que nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem, irmão. Nós somos estrangeiros. O nosso sangue é do Senhor Jesus Cristo. Você desceu aqui. Para passar um tempo. Para ser redimido. Então essa ordem desse mundo. Não faz diferença para você. Porque sua ordem é diferente. É uma ordem redimida. Aleluia. Por isso que o profeta fala. Nós vamos ficar na lei. Vamos. Vamos cumprir a lei. Vamos. Até. Ela ficar contra a palavra. A partir do momento que a lei fica contra a palavra. Nós ficaremos com a palavra. Por quê? Porque nós não somos daqui. A nossa lei é de cima, irmão. É nesse momento que vocês estão em uma ordem diferente. Você está de passagem. Então se a lei aqui não te atinge. Tudo bem. Você vai cumprindo. Mas na hora que isso atinge a sua ordem. Redimida. Opa. Isso aqui não me convém. Vou ficar com a palavra. Ah, mas você vai ser preso. Não tem problema. Eu fico com a palavra. Aleluia. Lembre-se. Duzentos e cinquenta e quatro. Deus tomou Elias. Depois do rapto. E o transladou. O transplantou de volta entre o povo. Para tomar o lugar como profeta entre o seu povo. Muito em breve ele fará isso. E o manteve vivo durante esses dois mil e quinhentos anos. Ele tem que aparecer novamente. Observem. Novamente. Ele ressuscitou Moisés dentre os mortos. Onde está a sua sepultura? Alguém pode encontrá-la? Leia o livro de Judas. Satanás disputando com o arcanjo. Acerca do corpo de Moisés. Disse. O Senhor te repreenda. E aqui Pedro, Tiago e João estavam de pé. Olhando para ele. No monte da transfiguração. Bem ali na terra. Onde o monte será levantado para habitá-lo. Vem. E ele veio para a rede Milá. Ali estava a igreja raptada. Representada. Estavam representados os que estão dormindo. Onde? Na cidade. Na cidade. No cume do monte. Ali estavam Pedro, Tiago e João. Olhando. Três. Um. Testemunho. Ali estavam Elias, Moisés e Jesus. Como uma testemunha celestial. Vem. Ali estava Moisés. O morto. Havia sido ressuscitado. Ali estava Elias. O raptado. Ainda estava vivo. E ambos estavam representados neste momento santo. E Jesus o redentou. As três representações. Moisés representando a igreja. Que morreu. E será ressuscitada. Elias representando a igreja. Que será raptada. E Jesus o redentou. Aleluia. Quando Deus é levado acima dele. Assim. Fez sombra sobre ele. E disse. Este é o meu filho amado. Glória a Deus. Isso aqui é as confirmações. Que nós estamos sendo redimidos. Irmão. Estamos em uma. Em um processo de remissão. Para tomarmos uma. Posse de uma terra. Redimida. E aí. Tem essa. Representação. Uma parte da igreja. Que vai ressuscitar. Primeiro. E depois vem. A representação de Elias. Jesus fez o. O raptado. Que é a igreja que será. Que vai no rápido. Não é arrebatamento. E Jesus. Representando o redentor. Aleluia. E aí. O profeta fala na escritura. Que quando Deus. Relevado. Acima dele. Fez sombra. Sobre Jesus. E fez a confirmação. Este. É o meu filho. Amado. Aleluia. Só para nós encerrarmos. Irmão. Parágrafo 261. Virá um tempo. Você crê nesse tempo que virá? Esse tempo é o tempo do arrebatamento. Virá um tempo. Pessoal. Não estamos. Nos reunindo aqui em vão. O profeta dizendo para nós. Não estamos nos reunindo aqui em vão. Estamos apenas esperando por esse momento. É muito. Muito tarde. Mas Jesus também está muito. Muito perto. Aleluia. Ah. Mas está muito tarde. Tem tanto tempo que eu ouço falar. Mas Jesus está cada vez mais perto. E quanto mais faz esse tipo de pergunta. Mais descreta a palavra. Mais fora da terra vai ficar. Porque duvida da promessa de Deus. Esperando tanto por esse momento. Mas está tão tarde. Mas é nesse momento que Jesus está bem perto. É nesse momento que Jesus está bem perto de nós. Então não ache que Deus desamparou nós. Deus não deixou nós. A mercê. Sozinhos, irmão. Deus está no mesmo lugar. Deus está na sua palavra. Ah, mas é tão tarde. Parece que Deus não me ouve. Está tão distante. Não. Deus está muito perto. É você que não está entendendo. O momento que nós estamos. O tempo que nós estamos. Temos que entender isso, irmão. Para não ficarmos rodeando e rodeando por anos. E não tomar posse do arrebatamento. Muito tarde. Mas Jesus também está muito perto. E sua glória é maravilhosa. Seu nome será chamado conselheiro. Aquela cidade vocês conseguem captar? Ali será onde a noiva e o noivo se estabelecerão. Aleluia. Ali será onde a noiva e o noivo se estabelecerão. É nessa terra. É nessa terra. Que vai ser redimida. É nessa terra. Por isso nós estamos passando. Por essa remissão. Redimido. Para tomar essa terra, irmão. Aonde o noivo e a noiva estabelecerão. É por isso que eu creio. Que eu estou na economia de Deus. E estou tentando fazer com que vocês... Pelo menos... Uma ideia... Faça um mínimo de ideia. Um mínimo de noção. Do que nós estamos passando aqui. O processo que estamos vivendo. A terra que nós tomaremos. Porque como nós ouvimos hoje. As pessoas estão sem fé para o arrebatamento. Estão falando que vão. Mas estão sem fé. Que coisa, irmão. Deus não rejeitou o seu povo Israel. Nós vimos aqui. Paulo mostrou sobre Elias. Nós vemos no versículo 11. Sobre a paralisação. A endurecida. Com o povo judeu. Trouxe a misericórdia para nós. Disponibilizou para nós. Já são duas questões para você ver que você não está desamparado. Deus mostrou para Elias. Que ele não estava sozinho. E nesse momento nós não estamos sozinhos. Porque Deus tem a economia dele. Como tinha lá com Elias. E aí no verso 11 você vê. Que Deus parou com o seu povo. Trouxe a misericórdia aos gentios. Para que nós pudéssemos experimentar isso. E aí no 25. Ele fala. Sobre o plano de salvação. E o motivo da esperança. Porque não quero irmãos que ignoreis este segredo. Para que não preso mais de vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Até que a plenitude dos gentios. Haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito. De Sião virá o libertador. E desviará de Jacó as impiedades. Então aqui está a confirmação. Que Deus parou. Endureceu. E veio para nós. Trouxe a misericórdia. Disponibilizou para nós. Para nós ficarmos realizando o banco irmão. Não foi para servir ele. Para nós vivermos realmente. Dentro da palavra. Posicionados. Porque a terra já é garantida para nós. Essa cidade já é garantida irmão. E aí vem. Paulo finaliza com a graça e a misericórdia. No versículo 30. Para nós só terminarmos. O capítulo. 11. Que aí Paulo vai e exalta a profundidade da sabedoria. No versículo 30. Porque assim como vós também antigamente. Fostes desobedientes a Deus. Mas agora alcançastes misericórdia. Pela desobediência deles. Assim também estes. Agora foram desobedientes. Para também alcançarem misericórdia. Pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para com todos usar de misericórdia. Aleluia. Todos encerrados debaixo da desobediência. Para que Deus pudesse usar a sua misericórdia ao nosso favor. Glória a Deus. Essa cidade irmão. Só vai ser possuída por aqueles. Que tem a fé. Do arrebatamento. Aqueles que não preocupam. Como faz o irmão Brana. Não tem problema. Aqueles que tem a fé. Para que possa subir. Verdadeiramente. E possuir essa cidade. A cidade é maravilhosa. É muito bom irmão. Mas nós temos que fazer. Com que nós possamos possuir. Viver a vida correta. Aleluia. Será que Deus nos abandonou? De modo nenhum. Deus te abençoa. Vitória a Deus. Já deu a nós. Eu sei. Vitória a Deus. Já deu a nós. Eu sei. Vitória a Deus. Já deu a Deus. Eu sei. Novamente. Vitória a Deus. Já deu a nós. Eu sei. Vitória a Deus. Já deu a nós. Vitória a Deus. Eu sei. Seu andar. Seu andar em sua luz. Confiar só em Jesus. Vitória a Deus. Já deu a nós. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Seu andar. Seu andar em sua luz. Seu andar em sua luz. Confiar só em Jesus. Vitória a Deus. Já deu a Deus. Já deu a nós. Já deu a nós. Eu sei. 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 brindado, ajude nós a preocuparmos com as nossas vidas, ajude nós a reclamarmos menos, a murmurarmos menos, oh Deus deixa nós falarmos mais do céu, ajude nós meu Deus a falarmos mais da nossa terra, tenha compaixão de nós, a tua igreja neste momento pai, ela pede a tua misericórdia, o meu irmão precisa da cura, a minha irmã precisa que esse problema seja resolvido, e nós temos fé, suficiente para que isso aconteça, e Satanás não tem nenhum direito, e que ele seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, e que meu irmão possa tomar posse da cura, que o meu irmão possa tomar posse, dessa libertação, oh Deus ajude nós nessa semana, precisamos do Senhor para vencer meu pai, cada dia, cada dia é um leão para lutar, mas o Senhor dá graça para nós, ajude nós neste momento, nós queremos ir para essa cidade, o nosso coração está com esse desejo, de sair deste lugar aqui, dessa terra, ajude aquele irmão que não tem esse desejo, tenha misericórdia da alma desse irmão, dessa irmã, que não tem esse desejo de sair daqui, mas eu falo por mim mesmo Senhor, o meu desejo é sair deste lugar, que o Senhor possa nos ajudar meu pai, tenha misericórdia de nós, porque para nós sairmos deste lugar nós temos que estar preparados, oh Deus grandioso, nos ajuda, abençoa nossa semana, ajude nós nessa semana, abençoa cada um, no seu trabalho, abençoa pai, cada negócio, que o Senhor possa dar o sucesso para cada um, meu irmão, conceda o desejo do coração, conceda o desejo do coração, de cada um dos meus irmãos, conceda aquilo que nós precisamos pai, e nos dê a proteção divina, contra o inimigo, para que nós possamos, meu pai, ser redimidos para esta terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um, ajude a cada um, proteja as crianças pai, proteja os jovens, ajude a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter misericórdia de cada um de nós, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, podemos assentar, estamos despedidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, aleluia, podemos assentar, estamos despedidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, aleluia, podemos assentar, estamos despedidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, aleluia, podemos assentar, estamos despedidos, no nome do Senhor Jesus Cristo,